O que é o pastor que é na esta? O que é o pastor que é? 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 O 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 que é? Música 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 Quem é o mais? Quem é o mais? Quem é o mais? Vamos para o meu amor Quinta-me de vida Não me hagas sofrer Não me hagas sofrer Não me vai, amor Cadê o Tiago? Eu quero amar dai que잡 bacon No pegue de forte, aquele-o o-n A CIDADE NO BRASIL 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 Recita-te ali Levanta a pesar Me dá seu vestido Quando alguém lhe vê, quando alguém lhe vê A sanecer e o pobrecito me lhe dá cumprir Quando alguém lhe vê, a sanecer e o pobrecito me lhe dá cumprir Quando alguém lhe vê, quando alguém lhe dá cumprir Quando alguém lhe vê, quando alguém lhe vê Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí